A vitória do Equador por 2 a 1 sobre o Uruguai, pela eliminatórias para a Copa do Mundo, teve como um dos destaques a atuação de Kendri Paz, de apenas 16 anos. Com bons lances, inclusive a assistência para o gol da vitória, o garoto mostrou não sentir a estreia pela seleção nacional. Estreia essa que o rendeu três recordes. Se tornou o mais jovem da história do Equador. É o mais novo a ser titular em um jogo das eliminatórias sul-americanas, mais jovem a dar uma assistência na competição. A vitória do Equador.